A pesquisa TV Paranaíba e Bop, no mês de agosto, o senhor lembra muito bem, apontou uma rejeição. Sobre a rejeição, eu quero falar o que é. Isso aí chama fake news, didatena, mentira, um complô que eu sofri na última eleição com 23 candidatos à federal, gente me detonou, me queimou. Mas eu quero dizer a vocês, eu sou um homem com 25 anos de vida pública. Eu vou fazer um desafio aqui, pelo Código Processo Civil. É uma promessa de recompensa que vai ser feita. Eu ponho um gol lá na Praça do Bavulela e do zero quilômetro, eu ponho um gol, eu ponho um gol, eu ponho um gol. É isso mesmo, um gol novinho pra você chamar de seu. Pra quem achar uma falcatrua, um delito meu e 25 anos de vida pública. Já provou que faz honestamente.